Ah, os olhos brilham diante do preparo caprichado de um copo cheinho de açaí. Leite condensado, em pó, morango, banana e claro, mais açaí. Esta açaiteria que fica no setor bueno, começou numa pequena lanchonete em 1995. O João, que é gerente há 10 anos da loja Matriz, conta que na época o forte era a venda de salgados. Eles serviram de isca para atrair o goiano, que na época nem se interessava por açaí. Os salgados deles eram bem gostosos, os clientes dele foram conhecendo também o açaí dele e pegou a receita dele. Hoje o açaí está praticamente em todas as lanchonetes, sorveterias, quiosques e claro, nas açaiterias. Gera empregos, um trabalho que exige disposição, como o do Eliel. Haja abraço. No começo cansava, só que agora acostumou. Se faltar força, tem açaí bem ali, para repor. Todos os dias sem que lanchar o açaí. São clientes e mais clientes que passam sempre por aqui para tomar essa delícia, que de tão boa é até difícil achar uma definição exata. Eu não consigo explicar, mas assim, acho que a textura, o sabor é diferente, né? Não tem nada igual ao açaí. Pelo menos uma vez na semana com as minhas amigas, eu estou tomando. Se eu pudesse eu tomava mais, mais engordo também. Açaí é mesmo calórico, mas tem as versões, digamos, mais fitness. Tem ele com estérvia, com xarope de guaraná diet e com açúcar mascavo também, que a gente faz aqui na loja. Açaí é famoso no Pará, só que sem doce, sempre acompanhando pratos salgados e a farinha de puba. A experiência do João prova que por aqui é bem diferente. O campeão mesmo é o tradicional, leite condensado, leite ninho, os que mais saem. Os adicionais. E agora também tem os creme de avelã, creme de bombom, creme de leite ninho, que está saindo bastante também. O movimento aqui na cozinha da açaíteria não para. Aqui na Matriz são vendidos 3 mil litros de açaí por mês e olha que são quatro lojas na cidade. É açaí demais. Agora lembra que o João, o gerente, falou que goiano gosta do açaí assim, olha, está até derretendo aqui de tanta coisa que tem no copo. Tem leite condensado, leite em pó, frutas, enfim, uma quantidade enorme de delícias, muitas vezes até mais do que o próprio açaí. Eu gosto mais do puro, mas vou me render a esse gosto hoje. Olha que delícia, como eu amo essas pautas. Não tem como ser ruim, né gente? Seja sozinho, acompanhado. Açaí é bom demais. Esse mercado é bem amplo e permite muitas mudanças. O Evanilson trocou o trabalho na feira pela distribuição de açaí. Agora ele tem 10 lojas e ganha dinheiro também com o delivery. Somos nós mesmos que manipulamos, então aqui tudo começa aqui na trituradora, é onde a gente joga as barras de um quilo aqui dentro, tá? Ela faz o processo de trituração do açaí. Daqui tem a bomba que tira daqui, passa para a tina, é onde armazena a cauda de açaí. E depois da tina tem as produtoras, que é onde a gente envasa as caixas de açaí. Então assim, algo bem rentável, bem lucrativo. Agora a gente vai conhecer o que é mesmo novidade em Goiânia. Já ouviu falar do açaí branco, que na verdade é verde? Hum, peraí, para explicar o dono do negócio, o Kleber. O açaí branco, na verdade, ele é um açaí raro. Ele dá durante um mês só, né, no ano. Então ele é bem raro e ele só não é mais caro, o valor acaba sendo o mesmo, porque na verdade a demanda é muito pouca. É só o paraense mesmo que consome ele, né? Eu resolvi trazer esse ano, eu já conheço há muito tempo, porque a minha esposa falou para mim, olha, leva, porque o maior problema que eu tenho com meus clientes, chega alguém, eu ofereço para ele, ele tem que tomar o produto, e o nosso açaí é bem puro mesmo, a gente fica com a boca toda roxa, né, o dente fica todo roxo, é com isso. Depois o cliente tem que sair para trabalhar e estar com a boca roxa, para atender outros clientes fica difícil. Leva o açaí branco. Então vamos experimentar este açaí, que na verdade é verde, mas o nome certo é branco, como o Kleber bem frisou para a gente. Estou muito curiosa para experimentar, está aí uma coisa que eu nem tinha ouvido falar. Eu gostei, muito bom. O Kleber tinha dito que lembra um pouquinho abacate. Eu particularmente acho que tem gosto de açaí, um gosto mais suave. Esse açaí branco é novidade, mas o Kleber começou a trabalhar com o roxo em 2001. A vida de caminhoneiro no Pará não ia bem. Na estrada, ele sempre via açaí. Foi uma ótima troca de negócio. Nesses 22 anos de açaí, montei franquia, montei várias lojas para parceiros, né, hoje nós não somos franquia mais, hoje é parceria. O intuito nosso hoje é dar consultoria e fornecer nossos produtos para as pessoas. E eu estou muito satisfeito. O açaí tem o poder de fortalecer não só o físico, mas o orçamento de muita gente. Não exige hoje do empreendedor uma grande estrutura, tem uma pequena barreira de entrada. É muito importante que o empreendedor, antes de entrar no mercado, tenha um bom planejamento e saiba quais são seus concorrentes, quais são seus custos fixos, variáveis, qual que é o ponto ideal para ele iniciar, qual que é o seu público-alvo. E o Sebrae hoje conta com consultores especializados para dar toda a orientação e atendimento nessa nova fase de negócio. O Kleber, do açaí branco, prospera com vários tipos. Pode se dar ao luxo hoje de abrir a loja que fica no setor Jaó só de segunda a sexta. Nos finais de semana, ele assume a estrada com um Ford Truck e até um trailer. E onde para, o açaí faz sucesso. A gente viaja muito Mato Grosso. Mato Grosso, para mim, sou apaixonado, é um lugar muito bonito. Goiás, a gente viaja também, mas a maior parte do tempo é Mato Grosso. É um produto que você trabalha com ele, você confia, você sabe que o cliente que experimenta esse, o nível de comparação dele vai lá em cima. Então, assim, é outra história. E aí E aí E aí Tchau, tchau.